Olá pessoal, acabei de sair da reunião com o governador aqui no Palácio Laranjeiras. A gente conversou diversos temas importantes e coloquei para ele a questão principal que envolve os profissionais e as indústrias da área da química em relação à necessidade dessa indústria se tornar cada vez mais competitiva e principalmente a questão específica do REIC, que foi falado também na reunião. Então, para você ver que o Conselho Regional de Química continua se movimentando a favor dos profissionais e das indústrias químicas aqui no estado do Rio de Janeiro.